Bem, a gente tem diferentes instâncias que estão fazendo e tipo de sondeio não há aqui. De nós, de nós bandas, nós temos diretamente a trabalho e a entrevista com o departamento específico que está atendendo com esse tipo de cifras e o entrevista que estão mencionando. Naturalmente, cada instância está bem com as mesmas cifras, mas a gente vai fazer uma forma como é que vai chegar a essa cifra. Então, essa é a nossa forma de centralizarmos o que é possível, que a gente está chegando em uma suma não igual, mas não tem mais uma direção se quer, que a gente não tem uma melhor vista também com essa cifra. Mas desde o mês, nós temos que fazer um sondeio de uma coisa. Então, essa é a informação diretamente para a direcção de trabalho em Andesuc. Uma última informação com a Raja. A minha mesa lança essa pergunta durante um programa radial que eu conduzi, e uma cifra, a cabine de lá, estava atrapada de R$ 13 mil desemplear. Então, a minha pergunta está, se tem R$ 13 mil desemplear, quem tem essa cifra aqui, com a Raja não é cifra aqui? Essa é a pergunta que eu tenho, quem está a Raja, e agora eu vou me compreender que, basicamente, você não está sendo, mas nenhum de nós não está oficial. Sim, não, não está publicado isso aqui. O oficial tem o sentido que está exatamente encargado com a investigação aqui. Meu nome é Bisse, direcção de trabalho em Andesuc e Departamento que trabalha aqui no terreno aqui. Foi a cabeça, eu não tenho cifra, então, eu vou te ver se, então, eu vou te ver se aqui, então, eu vou te ver se, então, eu vou te ver se, então, eu vou te ver se, então, eu vou te ver se.